Vamos falar sobre um outro assunto, a votação do arcabouço fiscal, desse novo arcabouço fiscal na Câmara deve acontecer nesta semana. Foi aprovado urgência semana passada e agora toda uma expectativa da votação do mérito. Bom, vamos conversar com a Paula Lobão porque ela tem mais detalhes, né? Oi Paula, bem-vinda. Oi Piotr, obrigada mais uma vez. Novamente, boa tarde a todos. Tenho uma expectativa para o fim deste dia. Até o final do dia, Fernando Haddad deve se reunir com o relator do novo arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado. Eles devem conversar sobre emendas ao projeto e também sobre ajustes finais, os últimos detalhes, nesse texto da nova âncora fiscal. Segundo o ministro da Fazenda, Cláudio Cajado, recebeu sugestões e aí solicitou ajuda, apoio à equipe econômica do Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad, então, colocou à disposição toda a equipe técnica para auxiliar Cláudio Cajado no que for necessário aí nessas últimas horas, nesses últimos momentos, para finalizar, fechar esse texto que segue para a votação na Câmara dos Deputados. O ministro Fernando Haddad, inclusive, rendeu muitos elogios a Cláudio Cajado, dizendo que ele tem sido um parlamentar do diálogo. Essas declarações foram feitas pelo ministro Fernando Haddad hoje, quando ele retornava para o Ministério da Fazenda e conversava com jornalistas ali na frente do Ministério, depois que ele vinha de uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, justamente para conversar sobre o novo arcabouço fiscal. Fernando Haddad disse que encontrou um Arthur Lira muito animado e muito confiante em torno aí da votação do arcabouço fiscal desta semana, disse que foi até Arthur Lira para agradecer todo o trabalho feito em conjunto em torno aí da construção desse texto do novo arcabouço fiscal e também foi até Arthur Lira para sentir o clima para esta semana. A gente até separou uma fala do ministro Fernando Haddad a respeito disso, vamos ouvir agora o ministro. Nós vamos conversar com calma com o deputado Cajado, que tem feito um trabalho de ouvir as pessoas, vamos ver o que ele nos traz, mas eu senti o primeiro foi agradecer o presidente Arthur Lira, segundo, senti ele muito confiante. Bom, Piotr, a expectativa é que o texto do novo arcabouço fiscal entre em votação na Câmara dos Deputados entre amanhã e quarta-feira e nos bastidores o que se fala é que o governo que precisa de 257 votos para ter essa aprovação tem até o momento 140 votos, então vai ter muito trabalho aí nos bastidores, muita negociação com os parlamentares para garantir a votação desse novo arcabouço fiscal. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Paula. Deixa eu trazer o Nogueira aqui para a conversa. Nogueira, seja bem-vindo. Tudo bem, Piotr. Se o governo vai convencer os parlamentares no mérito ou negociar melhor o projeto de uma forma que o mérito fique melhor, tudo bem. Agora, se começar a ter troca de cargo e liberação de emenda, isso é compra de apoio parlamentar, isso é fisiologismo. Então, aí não tem nada de republicano nessa história. É, e vai custar caro para o país, né, Piotr? A gente sabe como termina essa história. Por várias gerações, inclusive. Exato. Cabide de emprego em estatais, né? Aliás, por que o governo é contra a privatização da Eletrobras? Porque perdeu ali centenas de cargos importantes. Aliás, Piotr, o governo deveria focar a energia em aprovar o arcabouço e a reforma tributária e não perder tempo com retrocessos econômicos. Coisas que deram certo nos governos anteriores, Michel Temer e Jair Bolsonaro, e o governo insiste em querer revogar. A gente preparou uma arte aqui para mostrar cinco retrocessos que estão assustando os empresários. Reparem aqui, olha só. Reforma trabalhista. O ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, insiste em querer rever a reforma trabalhista, que foi um ganho do governo Temer, melhorou o mercado de trabalho. Reforma da Previdência aprovada no primeiro ano do governo Bolsonaro, que melhorou as contas públicas. Claro que não resolveu 100% dos problemas, mas se está ruim hoje com a reforma, imagine sem a reforma, não é verdade? A autonomia do Banco Central, isso é uma grande conquista da sociedade brasileira. A inflação só não disparou, e o dólar também não, porque o Banco Central é autônomo, não vai reduzir juros na marra. Privatização da Eletrobras, ainda bem que foi privatizada, cabide de emprego. E o marco do saneamento que o governo quer na marra reverter e colocar estatal nesse jogo que é tão importante para a população. E a história do retrocesso é que tudo isso aqui foi discutido com a sociedade e aprovado no Congresso Nacional. No caso das reformas, com votação de ida e volta. Dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado, sem contar as comissões. O governo que chega agora, chega achando que pode mexer em tudo, bom, o nome disso é insegurança jurídica. Sem dúvida, os empresários ficam assustados e acabam adiando investimentos. E sem investimento você não gera emprego. Sem emprego você gera mais custo para o Estado para pagar seguro-desemprego e você não faz crescer a economia.